Olá, sou a Patrícia Ascense, foodstylist, crio cenários para receitas instagramáveis e hoje venho preparar uma receita de ervilhas com ovos calfados na companhia da Complau. Para a receita de hoje vamos usar azeite, uma pitada de sal, cebola picada, 3 a 4 ovos, cenouras, couve, folha de louro, pimenta preta, hortelã, ervilhas e polpa de tomate da Complau. Vamos começar por preparar um refogado e eu vou aqui preparar o alho também, porque entretanto já temos a cebola, a couve e a cenoura já preparada para ir para o nosso tachinho. Vou usar aqui dois dentes de alho e agora vamos juntar um fio de azeite. E os restantes ingredientes. Uma pitada de sal. Duas folhas de louro. A cenoura. Um bocadinho de pimenta. E a grande estrela, polpa de tomate com pão. Tomemato de pimenta. Árvore. Para juntar o nosso refogado vamos usar as ervilhas da Compal e vou precisar de mais algumas, portanto, venho aqui buscar. Como as ervilhas já estão previamente cozinhadas, vamos apenas retirar a sua água. Vamos escorrer. Eu vou usar cerca de duas latas. Depois, com o refogado já praticamente pronto, vou adicionar as ervilhas à nossa panela e envolver. Para finalizar a receita, vamos então adicionar 3 a 4 ovos às ervilhas que já estão prontas aqui no nosso tachinho. Um ovo por cada pessoa é o suficiente. E agora, é deixar cozinhar. Entretanto, os ovos e as ervilhas já cozinharam e é a hora de servir. Eu vou servir aqui, vou acompanhar com o arroz integral, depois vou adicionar aqui no prato. Vou servir 2 ovos. Algumas ervilhas. E agora, é um bocadinho de arroz. Este arroz é integral, portanto, é bastante mais nutritivo e temos aqui um prato de conforto. Para finalizar, colocamos uma folhinha de hortelã. E terminamos agora mais uma receita com ervilhas acompanhadas com ovos calfados e arroz integral. Espero que gostem da minha sugestão. E aí E aí E aí Obrigado.